Maria Albertina Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e canto Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Deixa que eu te diga Ah Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e canto Tem muito encanto Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e canto Tem muito encanto Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Deixa que eu te diga Ah Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é um espanto Mas é cada terra e canto Mas é cada terra e canto Tem muito encanto Maria Albertina Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Maria Albertina Como foste nessa De chamar Vanessa A tua menina Que é bem chinha Que é bem cháinha E muito moreninha Que é bem cháinha E muito moreninha Que é bem cháinha E muito moreninha Cheiainha E moreninha De chamar Vanessa Por queum grande, por que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL